Olá, 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 senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, que é a ideia do nosso querido amigo economicão e os seus companheiros. Diga lá, economicão. Fala, galera, aqui é o economicão. Raposinho, você manja de discriminação de peixes? Olha só, vamos ver se o raposinho está afiado. Diga lá, raposo. Tudo certo, pessoal. Com certeza, economicão. Dá só uma olhada na questão de hoje. Valeu, raposinho. Vamos à questão que você mandou. Questão da FGV para a CGE de Santa Catarina, cargo auditor do Estado na área de economia, ano 2023. A teoria do consumidor se refere às tentativas do monopolista de cobrar preços diferentes a grupos distintos de pessoas, como discriminação de preços. Em relação a essa prática de discriminação, avalia as afirmativas a seguir se são verdadeiras ou falsas. Então, temos três assertivas e depois temos aqui as afirmativas são, respectivamente. Portanto, amigos e amigas, uma questão positiva misturada com o julgamento. Temos que fazer o quê? Temos que julgar essas três assertivas aqui depois de encontrar o gabarito. Combinado? Então, vamos lá. Primeira assertiva diz que a discriminação de primeiro grau levará a uma solução ótima de pareto. Será? Discriminação de preço de primeiro grau, o vendedor consegue obter todo o excedente do consumidor, pois consegue identificar o montante que este último está disposto a pagar pelo bem em questão. Nesse caso, estamos em equilíbrio de pareto, pois não é possível melhorar a situação de um agente econômico sem piorar a do outro. Então, por mais estranho que possa parecer na primeira análise, está correto. Realmente, a discriminação de preço de primeiro grau, todos estão felizes. O comprador paga exatamente o que está disposto a pagar e o vendedor extrai o máximo do excedente do comprador. Os dois estão em uma situação de equilíbrio, de equilíbrio de pareto, pois não é possível melhorar a situação de nenhum deles sem piorar a do outro. Então, está certo, assertiva 1 correta. Confirmando que assertiva 1 está correta, nós podemos fazer o que? Eliminar a letra D de dado e a letra E de elefante, que diz que ela seria falsa. Assertiva 2. Na discriminação de segundo grau, um dos consumidores pode obter excedente positivo. Será que o consumidor pode obter excedente positivo? O exemplo clássico da discriminação de preço de segundo grau é a aplicação de desconto por volume. Neste caso, é possível que um dos consumidores obtenha excedente positivo, caso o nível de desconto seja tal que supere o máximo preço que ele estaria disposto a pagar. Então, é verdade. Imaginem que um consumidor está disposto a pagar R$ 90,00 por determinado produto. Aí ele vai comprar uma quantidade grande, um volume. E, graças a essa discriminação de preço de segundo grau, o vendedor vai dar um desconto. Beleza, se você comprar mais de 100 unidades, eu faço por R$ 80,00 cada uma. Aí o consumidor, claro que vai aceitar, vai ficar muito feliz. Porque se ele estava disposto a pagar R$ 90,00 por produto, se ele for pagar R$ 80,00, beleza, ele conseguiu um excedente de R$ 10,00. Entenderam a ideia? Então, é isso aí. Assertiva 2 está correta também. Assertiva 2, estando correta, podemos eliminar a letra B. Aí vamos na parte da assertiva 3, a última assertiva. A discriminação de terceiro grau se baseia em características observáveis dos consumidores. Será que é isso, amigos e amigas? Na discriminação de preço do terceiro grau, temos aplicação de desconto de acordo com o perfil padrão que se identifica em um determinado grupo. Exemplo, meia entrada para estudantes, desconto em medicamentos para idosos. Ou seja, existe uma característica observável, que é comum a esse conjunto de agentes econômicos, de consumidores. Então, está correta a discriminação de preço terceiro grau se baseia em características observáveis do consumidor. Logo, a letra C está incorreta e o nosso gabarito é a letra A. Tudo certo, tudo verdadeiro. Fechado? Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, não há problema, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal, junto com o economicão, raposinho, blera e paçoca, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu pela sua presença. Tchau. Tchau.